Música Hoje o Arte Brasil começa em clima de primavera, olha Jean Rios A primavera está no ar e você está linda Você viu menina, olha meu cabelo Flores para receber a primavera, o cabelo todo bonito Beijo, Fátima Lira, né? Que arrebentou, né? Que arrebenta, Fátima Hoje o programa está no clima de primavera porque você vai aprender o que a fazer Um lindo cachepol, dupla face, uma costura em tecido com Renatinha e Herculano Para você receber o que? A primavera como a gente está recebendo nesse astral lá em cima Lindo, né? O pessoal curtiu o nosso cenário? Estava observando aqui como está florido para você na produção Caprichou hoje, Mara, olha aí que programa lindo Que fofura Que especial lindo isso Recebeu de braços abertos a primavera E depois nós temos ainda a presença do Léo Breda, super querido, trazendo arranjos lindos E ele vai ensinar para você um mini arranjo de espuma floral Uma peça única que você pode fazer fácil, fácil, fácil Ou seja, o programa está imperdível, está fácil de ver, deixa o controle aí Que daqui a pouco tem muita arte para você Olha que lindo, Jean, enquanto você vai com a Rê, eu vou dar uma olhadinha nas nossas redes Tá bom Tá bom? Que linda, hein? Tá linda Ela está linda Lindo está esse cachepô também, tudo bom, Renata? Tudo Bem-vinda Obrigada Quanto tempo Não suma, assim Venha todos os meses para a gente começar o mês muito bem E começar a primavera com essa peça linda, né? Traz detalhes dela aí para a gente já começar Bom, é um cachepô, que ele é dupla face, ou seja, a pessoa, a hora que enjoar, pode virar e fazer uma outra composição Que legal, está fácil de fazer Super Vamos nessa? Super, vamos Bom, a gente vai precisar de dois tecidos Um, que eu estou usando aqui, floralzinho, na medida de 45 por 15 Uma manta mais grossinha Essa manta, ela é... a pessoa encontra com R2 200, porque ela é resinada dos dois lados E 200 porque ela é mais grossa É, tá Ela é mais grossa para deixar o cachepôzinho, né? Aí um é bem fininho, né? É, exatamente Também na medida de 45 por 15 Um outro tecido Que eu vou, no caso deste, eu estou usando por dentro Na medida de 45 por 17 Aí depois você vai entender porque que ele tem 2 centímetros a mais A mais Vou precisar também dos dois tecidos cortados em círculos no diâmetro de 13 centímetros De diâmetro Tá E a manta também 13 13 centímetros de diâmetro Tá? Certo Então a gente vai começar pela parte de fora Então a gente vai começar passando, cuidado Ele é prático, né? Muito Ele é pequenininho A gente vai começar passando esse tecido de fora Aham Na manta Para ela dar uma coladinha E assim ficar mais fácil De a gente estar trabalhando É sempre bom passar na costura Porque a gente visualiza com perfeição, né? É E a manta também ajuda Porque como ela é resinada, ela dá essa coladinha E também essa parte aqui com a manta E esse tecido mais claro Que seria o tecido de fora Uhum Também dá uma passadinha Tá Pode deixar aqui Eu te ajudo Aí, o que a gente vai fazer? Essas duas peças Que eu acabei passando Eu vou passar a volta dela Vou prender com ponto zigue-zague Tá? Deixa eu pegar esse Ela tá bem acompanhada de Janome 3022 Guarda esse modelo Porque durante o programa você vai analisar em detalhes Todas as funções dessa máquina E essa é a máquina E essa é a máquina, né? Essa é Eu vou estar prendendo o tecido na manta Eu pensei também em fazer embalagem pra panetone Fica um charme, né? Fica Porque tá chegando Natal É, uma ideia que você pode aproveitar pra outras coisas É, né? Colocar toalha com sabonete no lavabo Olha que legal Colocar lápis, né? Fazer um porta-caneta Sim, sim Um porta-lápis Então assim O dia da secretária Porta-alimento Sim O dia da secretária tá chegando Um presentinho bacana Ou seja, é uma peça versátil mesmo, né? Muito, muito Eu costurei, tá? E fiz o mesmo procedimento Eu já trouxe adiantado A peça maior Tá? Então eu vou estar juntando aqui Juntando E vou estar costurando aqui Unindo essas duas partes mais estreitas Opa, fugiu a linha Enquanto você coloca a linha E você vai namorando a sua Janome 322 Deixa eu ajudar quem tá em casa Quem não tem ainda Ter uma super máquina dessa Que você vai colocar a linha Toda hora vai tirar Ela vem com a tesoura embutida Tem pontos decorativos Vai fazer as costuras triviais E costuras pra outras técnicas também Como patchwork e muito mais Guarde esse modelo A marca é Janome Que recusa apresentações Esse modelo é o 322 É a mesma que a Renata tá usando Ela trabalha com 22 pontos de costura Incluindo o reto, o zigue-zague O decorativo E até mesmo a baía invisível Que muita gente procura Ela costura malhas Tecidos elásticos Prega zíper e botão Gente, ela costura até Oito camadas de jeans Tamanha eficiência E faz a costura circular Com mais facilidade Porque o braço dela É removível Ou seja Com tudo isso Você vai montar o seu próprio ateliê E conseguir ganhar dinheiro Estava ensaiando Planejando Comprar sua máquina de costura Chegou o momento A vitrine faz essa ponte Do seu sonho até você E essa é a máquina Investimento certeiro pra valer Ah, outro detalhe Tem essa alça aqui também Super fácil Pra ter mais mobilidade Pra você Transportar a sua máquina Pra onde você quiser Ou seja Ela é uma máquina pequena Mas muito eficiente Ela vai te ajudar muito A vida inteira É máquina pra vida inteira Corre pro telefone Que a vitrine entrega Na sua casa Em qualquer parte do Brasil Chegou o momento De ter sua máquina de costura 0800-265-555 Eu já tava aqui Assim com esse sinal Porque depois Você vai agradecer 0800-265-555 Vitrine do artesanato .com.br Não esqueça do BR Porque essa empresa É do Brasil É nossa 0800-265-555 Ao procurar na internet Já nome 322 E vai aparecer Essa Belezura aqui Que bonitinha Essa coisa Que você tá falando Mas eu quero te dar Olha só Eu tô aqui Eu tô vendo Nossa interatividade Tem um Tem breitinho Tem uns bilhetinhos aí Eu vou ler Pessoal que tá chegando Olha só São curiosidades A gente falou Abrindo o programa Hoje que a primavera Era o nosso carro-chefe Ah, eu vou aí Pra você ler Porque essa cadeira tá muito vazia Não é verdade Vou preencher aqui Olha só Menino Olha que curiosidade maravilhosa é essa Achei incrível A palavra primavera Tem origem no latim Quer dizer princípio da boa estação Primo vere Olha só Há muito tempo O ano era dividido em duas partes Eu não sabia disso Eu não sabia também Olha aí que interessante Ou era bom tempo Ou era mal tempo Só a partir do século XVII É que os estudiosos Separaram em quatro estações Olha que incrível Então a gente pode falar Que nós estamos no bom tempo A gente é a estação do bom tempo Que é a única que dura o ano inteiro É o Arte Brasil Lindo Olha gente Depois eu quero que você leia também As outras curiosidades Que estão pertinho de você Eu vim só ver aqui Porque a cadeira tava muito vazia Nesse camarote Mas a aula continua Claro Porque o Arte Brasil Tá no ar Não é Renatinha Circulando Sim Voltamos pro cachepô Nada mudou Ô Rê Que parte que você parou aí amor? Eu costurei Uni as duas pontas Tá E agora eu vou costurar o fundo O fundo E esse acabamento fica bonito né? Fica E você depois pode estar Pode usar os pontinhos decorativos Sim E também usar a sua própria criatividade né? Sim Não só na combinação dos tecidos Mas também pode enfeitar Exato E olha E se tratando de tecido São tantas estampas Tem as estampas digitais Então tem tanta coisa pra fazer né? E dependendo da utilidade Que a pessoa vai utilizar esse cachepô Também ela vai usar os tecidos Pra própria finalidade Ah e um outro detalhe A pessoa pode estar aumentando Diminuindo as medidas Ah tá bom E a gente adora uma costura simples Sabia? E esse é super tranquilo de fazer Olha já Praticamente Já está pronto Eita Renata Como é rápido É E essa manta Você pode ver Ela deixa bem durinha né? Dá uma sustentação maior né? É O material certo É o X Da questão Exatamente Já Aqui eu trouxe adiantado Também né? Eu fiz a mesma coisa Com esse outro tecido Que seria a parte de dentro Que ele tem Aqui no caso 17 centímetros Tá Então Eu fiz a mesma coisa Eu uni E agora eu vou costurar aqui A parte do fundo Você sabe o que impressiona? O quanto essa máquina é disponível né? Assim você encosta ali no pedal É encostar o pé É uma delícia É bom Esse pontinho é qual? Fale pra mim É o ponto reto É a costura reta Costura reta Mas tem um pontinho aqui Que é só cara viu Tati? É decorativo Amo decorativo Tem um ponto aqui Que é tão fofo quanto você Olha a zigue-zague Não Essa máquina é sensacional Ela é Quem tiver oportunidade Acesse vitrine do artesanato.com.br Ou pelo site Ou pelo telefone também Você dá uma ligadinha no 0800 200 6555 3022 Já nome São 22 pontos E entre esses O que a Rê fez aí Um pontinho reto Tem zigue-zague Tem muita coisa né Rê Eu posso fazer um zigue-zague aí né? Pode 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 usar os pontinhos decorativos também Certo Já Oi amor Agora o que a gente vai fazer? Eu vou estar fazendo uma barrinha aqui Tá Cesar do ferro Você quer Você quer Olha uma 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 talbinha de passar improvisada Sua aí Deixa eu tirar a tesoura Que é uma bolsinha também Com a bolsinha é? É Então o que eu vou fazer? É Eu vou estar fazendo uma pequena barra Tá Na volta toda Então faça Lindeza Esse é tricoline né? Esse é tricoline O tricoline também tem uma textura boa né? Ótimo pra trabalhar Eu adoro tricoline Dá pra fazer tudo Prontinho E até pra dica de presente Pra quem vai vender Uma beleza isso daí Mas pra dica de presente É porque a flor é baratinha Ou seja Não tem quem não goste de receber flores Né? Exatamente Compra a flor Faz o cachepô E acabou bebê Olha já Eu vou alinhar aqui Costura com costura Tá O Nil vai fechar aí Só pra gente entender Essa parte Olha Costura Costura Boa E vou estar Tirando Vou estar vestindo né? É quase uma roupinha Já Eu vou estar tirando aqui Aproveitar Se você quiser ajuda Você não impede tá? Então escolhe um pontinho Vamos escolher um pontinho Pra gente Ai boa Já que é primavera Vamos tentar pegar o mais próximo de folha A gente pode ir no cá? Podemos Você acha complicado? Podemos Ou podemos Ah eu gosto desse também Do H? Isso Vamos no H Então vamos lá Eu gostei Enquanto isso O R de Renata Aí rulano tá aparecendo na sua tela Aproveite Faça uma foto do celular Porque tem uns contatos dessa abençoada Precisando E você vai ver o quanto é fácil Usar os pontinhos decorativos Pra você que tá aí esperando Só mais uma razão pra ligar Na vitrine No 0800-200-555 E pedir sua máquina Nossa É que essa linha tá clara né professora Não vai dar uma leitura tão precisa aqui na TV Mas olha que perfeição Mas vai dar um charme Total Muda tudo Porque até mesmo se o tecido fosse de uma única cor E você fizesse com um pontinho decorativo Você poderia fazer aí um patchwork Assim ou sei lá Alguma coisa do gênero né Sim Dá pra brincar mesmo Os pontinhos E olha facilitou Tiramos essa parte aqui Vamos só mostrar pro Nil Professora Porque em cena A gente tava vendo só o tecido correndo A gente tava vendo só o tecido correndo Parecia o que? A corrida de São Silvestre E aí Olha Os pontinhos Que fofo Bom A pessoa pode usar assim Ô gente Que fofura Fazer essa bordinha né Mas tá tão fofo que a gente fez conversando Fez Não é? Super fácil né? Tá tão fofo não É tão fofo que a gente fez conversando E aí Se ainda quiser Fazer uma graça Ai eu vou pegar uma plantinha Pra fazer uma graça Porque eu sou bagunceiro Eu sou desses né Deixa eu pegar aqui nosso cenário Só pra gente ver Pode ser essa aqui mesmo Essa Ó Vou pegar uma plantinha Pra gente colocar depois tá professora? Isso Bem que essa latinha aqui tá tão fofa né A produção é tão cabrechosa né Tá rolando tudo Daqui a pouco a gente vai pra ver Olha Tô colocando um botãozinho aqui Mas a pessoa pode colocar um Fuxico Pode fazer o acabamento com uma renda Pode pendurar um pompom Faz o que você quiser Olha pode até ser Uma cestinha de pão Por que não? Ai professor Olha uma cestinha de bisnaguinha Ai Tati Ai gostei dessa ideia Você gostou? Juchada tarde Assistindo o Arte Brasil Levar de presente pra alguém É outra coisa assim Ô filha Imagina um cachepô de pão de queijo Aluminas Olha que benção Ai que delícia A Tati até respirou mais forte Ô filha Ô filha Vamos colocar aqui dentro Vou deixar a mirada aqui pro Nil Porque tem esse detalhe aqui ó Do botão que você pode colocar o detalhe que você quiser Não tá na proporção Ai ficou lindo Deixa eu deixar o outro do lado Esse cachepôzinho Adorei Não ficou? Deixa eu for o outro aqui do lado Lindo Ó Que graça Agora vamos colocar um Já que é dupla face Posso professora? Tomar aqui a liberdade Ó Já que é dupla face Vamos mostrar a dupla face então Aí você tem a opção de deixar assim Também Isso Vamos deixar essa versão assim Então Ai ficou lindo Ai Professora Que lindeza Nossa Com uma 3022 Dá já nome Você faz 50 mil cachepôs Eu vou até levar junto ali Porque ficou tão fofo Eu já volto Eu não tô indo embora não tá Isso não é uma despedida É só um complemento De quem quer uma máquina sob medida De quem quer empreender Quer ganhar dinheiro Quer organizar o guarda roupa Enfim Já nome 3022 Essa máquina tem a solução Na verdade é sua amiga Vai ser a sua parceira daqui pra frente Guarde bem esse modelo Ó 3022 Ao ligar no telefone que aparece na sua tela 0800-265-555 Ou ao acessar vitrine do artesanato.com.br Peça pela já nome 3022 Porque ela é a única que vai trabalhar com 22 pontos decorativos Incluindo também o ponto reto Zig-zag Ela tem a mesma bainha Que é a bainha invisível Que muitas máquinas não tem Ela é completa Vem Costura malhas Tecidos elásticos Ela vai pregar zíper Botão Que são aí os serviços triviais Ela costura até 8 camadas de jeans A gente usa esse exemplo Pra você ver Tamanha potência E faz a costura circular também Com mais facilidade Por quê? Porque o braço é removível Além de tudo isso A Janome 3022 Trabalha com Dois carretéis de linha Simultaneamente Ao mesmo tempo Ou seja É uma máquina mais do que completa É um investimento certo E a vitrine entrega em sua casa Ligue agora 0800-265-555 0800-265-555 E a vitrine entrega aí Na sua casa 0800-265-555 Janome 322 Oi amor Eu vou sair do script Vem Eu vou sair do script Quebra o script Vem Eu não sei o porquê Depois eu vou te pedir Pra você ler Pra gente Outra curiosidade Que tá aqui Você escolhe Da onde você quiser Enquanto isso Ai pegue Eu vou mostrar Porque eu tava aqui Renatinha Renatinha Olha só É pra colocar Tipo uma térmica É chapinha de cabelo Ah não Para tudo Gente Chapinha Não gente Olha Gente É doida essa ideia Pra viajar E aqui o porta secador Ah Ai é claro Né Tati Tati Rocha Olha aqui O secador Mas que ideia legal Tem Então adorei Você viu Não é chave Adorei Olha lindo Adorei Só com uma máquina mesmo A pessoa pode fazer kits Os mais diversos Nossa Incrível Criatividade Vai longe Essa menina rata É impressionante E leia pra gente Aproveitando o azul ali Do botão da 322 Eu tô no clima aqui do azul Eu peguei aqui um bilhetinho Aqui diz o seguinte Na primavera Os dias passam a ser mais longos E as plantas Que são bastante sensíveis As amanhecem de luz E temperatura E acumulam energia necessária Para abrirem as flores Ai que legal Ai que lindo isso Nossa é primavera Por isso que a vida se abre Né Floresce Tudo floresce Eu sou suspeito Porque lá em casa Aparece um jardim É quase um matagal Eu amo flores E matinhos Olha que coisa Nossa linda Gente linda Ficou tudo Você gostou? Ai a mãe já gostou Todo mundo é duro Ai Renatinha Pelo amor de Deus Obrigada Obrigada Que coração Foi sensacional Você vai sim Só que você vai Com o recadinho na mão Você vai sim Vai lendo E as pessoas vão entendendo A mensagem das flores Olha já que vocês estão falando em flor Eu vou fazer um convite Antes da rei embora Eu vou fazer um convite Para vocês conhecerem Maravilhosamente O mundo das flores E eu não estou falando isso Só por falar não Vocês vão ver que esse menino É maravilhoso Né o Brita Que prazer Que prazer é meu Conhecê-lo Olha que brilho no olhar Que você trabalha com flores E o que você expressa Com esse seu sorriso Essa alegria É só uma extensão Obrigado Que beleza Me conta Cada coisa linda Que você trouxe Eu estou assim Queixo caído Então hoje eu vou ensinar A fazer o mini arranjo floral De espuma floral Ai adorei esse nome Aí eu trouxe um cachepozinho Que você pode comprar Em qualquer lugar Aí eu coloquei um saquinho Dá pra mostrar o saquinho Ai perfeito É de plástico É de plástico mesmo Pra não molhar Perfeito Porque o cachepozinho Ele tem buraquinhos embaixo Pra ele não vazar água Que verdade E aí eu trouxe uma espuma floral Que você pode encontrar Em qualquer furicultura É bem baratinho E primeiro passo É colocar a espuma na água Ela não demora muito tempo Você não pode afundar De jeito nenhum Eu já ia fazer assim Peraí Vou te ajudar Muita gente afunda Mas não pode Porque ela não consegue Absorver a água direito Perfeito Aí a plantinha pode morrer Na hora que você respeitar Perfeito Então mais ou menos Os dois minutinhos Você está vendo Que ela já está descendo Nossa Eu não encostei o dedo Nem nada Incrível essa dica Eu tenho certeza Que em caso Você já ia Peraí Vamos colocar a mão Na massa Que olha Incrível E ela já vai descendo E eu trouxe Austromélias Que ela tem uma tonelidade Totalmente laranja Que a tonelidade laranja Representa o sol Então na primavera O sol ele reflete muito bem E eu trouxe o amarelo Que é o tango E ruscos Que são as folhagens Para dar o complemento E primeiramente A gente vai deixar Ela molhar Ótimo Automaticamente Eu já cortei elas Elas já estão cortadinhas Cortadinhas Elas estão do tamanho certinho Já na medida certinha Para a gente colocar na espuma E Léo Tem alguma coisa assim Que você corta Ela inclinadinha Ou não tem uma dica Sim Isso é real mesmo Corta inclinadinha É real Eu até trouxe uma Que ela está um pouquinho maior Essa aqui está um pouquinho maior A gente tem que cortar Ela sempre diagonal Ah tá Aí ó Perfeito Para ela absorver mais a água Aí você corta Diagonalzinho Está vendo o corte dela Perfeitinho Perfeito Então é real isso mesmo Porque as vezes Eu ficava com essa dúvida Vou mostrar aqui Olha é grande Aí ó Está na diagonalzinha Isso mesmo Ai que legal Porque se você corta Ela assim Ela não vai absorver a água E ela vai morrer mais rápido E eu escolhi as promedas Porque ela tem uma durabilidade De dez dias Então você vai deixar Sua casa florida Mais no tempo Delícia Adorei Ela é linda Como você disse Ela lembra muito o sol Traz uma vivacidade É Enquanto isso Está linda Olha aí Menina Eu não posso mexer O pessoal Eu estava aqui De repente Eu não sei se chegou Para você Até a sua telinha Daí eu fiz assim Por quê? Porque gente Depois eu quero que os meninos Façam um tour aqui Que lindos arranjos Que você trouxe Também É orquídea Né, Léo? Essas são orquídeas E eu fiz o acabamento Com fórmula Que é uma folhagem Olha que lindo Esse acabamento Que o Léo falou Olha só É um vidro Mas aqui você encontra Em detalhes Olha aí Dá toda a diferença Olha aí São folhagens Nossa, Léo Que lindo E essa também Aqui é a astromélia Também? Essa também é a astromélia Menina Tem um bilhetinho aqui Olha Deixa eu ler Esse bilhetinho Olha só Vou ler junto com você Olha aí O início do outono E primavera Ocorrem durante o equinócio Que tem origem no latim equinos Em que aqui significa igual a nós Significa também noite Este dia tem o mesmo número de horas De luz e de escuridão Que interessante Ou seja Norte Noite e dia tem exatamente a mesma duração Que delícia É por isso que a gente aproveita mais A parte da primavera Pois é Que lindo Agora ela já está absorvendo a água Agora eu posso retirar Ela já absorveu o pinteiro E coloco aqui Eu já coloquei a medida certinha Do cachepô Ótimo Que a estroma floral Ela vem um pouquinho maior Aí você pega com a faquinha Corta E corta as beiradas Isso Aí agora eu vou começar com o tango Eu sempre coloco ele aqui no meio E depois eu vou fazer um formato de uma cruz Ah, entendi A gente faz um formatinho de uma cruz Para ele dar aquele preenchimento É verdade Aí eu preencho aqui também Aí a gente faz o ponto da cruz E vai preenchendo com a astromela A astromela era multidirecional Então ela vai apontar para todos os lados Então dá para fazer um arranjo arredondado Aí você só vai preenchendo Que dica sensacional essa Muito boa, Leão Aí você vai preenchendo, né? Os buraquinhos Só preenchendo mesmo E tem que tomar muito cuidado com a tonalidade de cores Porque às vezes as pessoas colocam muitas flores Com tonalidades diferentes Então fica muito confuso o arranjo É verdade Então aqui o foco realmente são as astromélias e os tangos Tangos Nossa, ele preenche todos os espaços e fica tão lindo, né? É Olha, não conhecia Muito bacana A gente estava até comentando aqui nos bastidores, né? Porque o próprio arranjo que o Léo fez na água Também é uma opção para você fazer, né? Se você tem um vasinho de vidro E aí o Léo estava falando, eu até fiz uma pergunta nos bastidores Léo, né? É verdade? Porque muita gente ouve isso, né? Da vitamina C Aí o Léo falou, ah, não muito, né? É, não funciona muito É melhor o gelo? É melhor o gelo mesmo Porque as flores de corte, elas gostam de bastante frio Ah, entendi É diferente de algumas plantas que gostam do calor Ah, ótimo Então é importante realmente você trocar água Durante todos os dias e colocar bastante gelo na água Que ela vai durar mais Entendi E você acha que quantas vezes eu posso trocar água por dia? É, uma vez sim, uma vez não Ah, ótimo Aí ela vai ter uma durabilidade de mais ou menos de 10 dias Ah, que legal E aí a gente estava até comentando que as nossas avós falavam isso Da água sanitária É Quem pode colocar Eu fiz o teste e funcionou Ai, que legal Ela durou mais? Durou mais, durou 10 dias Ai, que bom Que bom Que bacana Mas o mais legal é você realmente colocar gelo Que aí dura muito mais tempo mesmo Que bacana E todo mundo tem em casa Olha que lindo que está ficando Eu estou preenchendo com as tromelhas E eu escolhi essa tonelidade alaranjada e amarelo Que dá uma Nossa, da vida Ela irradia, dá vida É Aí eu vou tampando os buraquinhos E tem necessidade de eu colocar a luz do sol ou? Não Não Posso deixar em casa? Não necessariamente Pode deixar em casa Como ela está na espuma fural Ela vai ter uma durabilidade um pouco menor Entendi Na água teria uma durabilidade maior Na água a durabilidade é maior Entendi, entendi Aí eu vou finalizar com muita linguzinha Olha que irmão, gente Que coisa linda, Léo Eu estou assim realmente boba Que arranjo lindo, maravilhoso Esse que você acompanhou aqui Para começar a primavera Que lindo, Léo Olha, eu tenho que falar que o Léo É sobrinho da Claudinha Pacheco É por isso que esses olhos são lindos e brilhantes Um beijo também Claudinho, um beijo gigante para você Léo, eu queria agradecer demais Eu quero te convidar a você a vir mais vezes Com certeza Trazendo dicas Eu sei que o pessoal vai adorar curtir esse programa de hoje Dê o seu comentário também Obrigada, Léo Eu te espero Obrigado a você Até a próxima E eu vou chamar meu amigo, meu parceiro, meu lindo chão Léo, obrigado, viu? Prazer Que coisa linda, Jean Que prazer em estar aqui hoje Dá vontade de ficar nessa primavera, né? Não dá vontade Tão clima gostoso, né? Olha Onde tem flor, tem aconchego É impressionante, né? É incrível Tem alegria, tem aconchego Tem paz É verdade É a natureza, né? Lindo E eu quero parabenizar essa produção incrível Que transformou esse cenário Todinha especial Com muito amor Muito carinho pra você Cada detalhe foi colocado Amor aqui Então, Marcelinha Amanda Obrigada de coração Sabrina Diego Todos vocês, olha Arrasaram aqui Tá maravilhoso Porque é um trabalho de equipe mesmo, né? Linda, é uma família aqui Muito bom É uma família Family Art Brasil Que delícia Eu espero que vocês nos curtam Nas redes sociais também Acompanhem o nosso trabalho A gente tá sempre lá Pra desejar um oi pra você, né? E pra tirar dicas, dúvidas Estamos aí É o seu espaço Quanto mais você tomar posse Das nossas redes sociais Mais o artesanato tem voz, não é? É isso mesmo Muito bom estar contigo Já sou a sua fã, meu querido Eu sou muito mais o seu fã Com certeza Que lindezza Então um beijo pra vocês Curtam a primavera Essa estação mais romântica do ano E aproveitem Construam coisas lindas na sua casa É, se inspirem nas flores, né? Que são delicadas e cheias de cores Um beijo, um cheiro pra você Beijo Um beijo floral Um beijo floral